Isso aí maníacos por corrida, estou aqui, vim para Limeira, viemos aqui na cidade do menino Samuca, o nosso frango voador, querido frango voador, pra onde estamos indo Diego? Conta aqui pra nós. Estamos indo pra onde o frango voador mora, bairro um pouco afastado aqui do centro da cidade, é cidade ainda. É, não, Limeira, tipo 5 quilômetros, o frango faz em 2 minutos do centro até a casa dele, mais ou menos. Mas é onde geralmente a gente tem proximidade com o setor que tem terra pra ele treinar, os canaviais, os canaviais pra ele poder treinar, então é fácil o acesso, ele sai da casa dele, não dá 2 quilômetros e já está no canavial, então é onde ele se diverte a semana inteira. A gente vai mostrar pra ele, pra vocês aí, onde é que o frango faz esses treinamentos e estão aqui, conhece um pouco da cidade de Limeira, bora! E a gente tá aqui em Limeira, a gente veio cobrir aqui, ó, a vida do nosso querido Samuca, encontramos ele, o patrocinador André Pinturas, palmas pro André Pinturas, palmas, palmas, palmas. Deixa eu fazer um merchan aqui, ó, André Pinturas, você que é da região aqui de Limeira, ó, tá aqui os telefones do André Pinturas, tá pintando o que, André? Tamo pintando tudo. Delícia! Tá dando pintada em tudo, né? E será que vai pintar um grande campeão aqui? Já pintou, né? Já pintou, já pintou. Dá um abraço aí, você que, a gente ficou sabendo que o nosso amigo Samuca tinha o apelido de frango, mas o voador saiu da onde? Saiu da Copa Brasil, do torneio Brasil lá em São Paulo. É? E quem que falou o frango voador pela primeira vez? Está aqui, André Pinturas. Olha, se reclamar do apelido, perde o patrocínio, viu? Tá, tá, fica... Tá consagrado. Abraça, 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 abraça aí, agradece, aê! Eu vou andar no Peugeot, tem um Peugeot que é muito bem falado, o Peugeot do Diego. Conta essa história do Peugeot. Cara, eu vou te falar que é perigoso, viu? É perigoso? Peugeot, 206, 500 mil quilômetros. 500 mil quilômetros, patrimônio histórico daqui de Limeira. Vida útil já, então cuidado, hein? Falaram que quando ele comprou esse Peugeot, a Inter não tinha nem sido campeã ainda aqui, né? Exatamente, né? Olha, vamos ver esse Peugeot agora, esse Peugeot aqui do Diego, o treinador aqui do Samuca. Nós vamos aqui com o André que vai dar uma pintada no Peugeot. Como que é o nome do Peugeot? Highlander. Highlander? Highlander. É verdade que esse Peugeot ele comprou antes da Inter ser campeão paulista em 86? Comprou, acho que antes da fundação da Inter. Pode te avisar, Marcelo, o somzinho é pra dar uma cobrida na barulheira que tá, entendeu? Segundo gemada, parece uma carroça. Uma carroça. Chegamos aqui na Super André Pinturas. Por que que você resolveu patrocinar o frango? Me diz aí. Frango, o menino que a gente conheceu lá na igreja, um menino especial, um menino diferente. A gente viu uma simplicidade, uma humildade, ele contando a história dele, a história de vida dele do passado, do atletismo. Quem olha pra ele, não dá, você fala assim, rapaz, parece a história da carochinha, né? Aí a gente foi conhecendo a humildade, a simplicidade dele e eu tinha feito uma promessa pra ele que um dia eu ia ajudar ele. E ele vem se dedicando na São Silvestre no final do ano, eu falei, eu vou te ajudar. E foi pra lá e no fim estendemos, então até hoje. E acreditando nele, eu quero que você achava que vai abrir grandes portas pra tua vida, grandes portas como patrocínio. A gente ajuda, ajuda. Mas o interessante pra ele seriam grandes empresários, grandes empresas esportivas que investam, que apareçam, que têm interesse nisso. O nosso interesse nele é nele. É ajudar como pessoa mesmo aqui. Porque ninguém melhor do que você dando pra um atleta um bom descanso, um bom conforto na mente, no psicológico dele, pra ele poder gerar resultado. Ele sabe que ele vai treinar, ele vai voltar pra casa, ele pode descansar, que amanhã ele não tem que se preocupar, que ele tem uma conta pra pagar, ele tem que arrumar um dinheiro daqui, um dinheiro de lá. Então tem alguém ajudando ele pra que ele possa treinar tranquilo. O que dá resultado é ele ter cabeça fresca e treinar tranquilo. E eu fico muito grato, né, por as lembranças que ele lá atrás falou assim, não, eu vou te ajudar um dia. E esse dia chegou. Desde o momento que ele começou a acreditar em nós também, vamos dizer assim, e nos apoiar. A tranquilidade veio, né, como a gente tava falando. Tem o descanso, tem o período que ele falou assim, não, agora eu tô tranquilo, não preciso fazer duas, três provas no mês, cinco provas no mês pra ganhar o dinheiro pra pagar minhas contas. Então assim, a gente fica mais tranquilo. O treino rende mais, o rendimento... Você fica mais focado nas provas que você precisa ter resultado, né? Com certeza, com certeza. O André tá ajudando, se você tiver precisando de serviço de pintura, fala aí. Fala com o André Pintura. É, fala com o André Pintura aí, ó. Tá aqui, ó, mais uma vez aqui, ó. Tem o site, ó, www.andrépinturas.com.br. Alô, tchau! Que bairro que a gente tá aqui é Jairinho de Santa Eulália? Santa Eulália, é. É um dos bairros, assim, um bairro que tem uma periferia muito grande aqui, uma galera bem mais simples da cidade. Movimentada. É um bairro bem movimentado. Aqui já é um espacinho onde ele costuma treinar umas subidinhas, ó, subidinha que já tem aqui, que ele mora aqui nessa rua e já treina ali a subidinha. Aqui já é uma rampinha que você brinca de... Já é treino, já. Já é treino aqui? Aqui e ali, ó, na estradinha de terra. Ali também, né? Não, essa rampinha eu não quero treinar com você, não. Pachecou. Vamos ver o carnavel que é plano, né? Não. E a gente vai ver agora mais lugares aí onde ele treina aqui. Vamos ver aqui os lugares. Neide, irmã dele. Irmã, o que você falou? Foi comprar o quê pra ele? Uma crista, frango sem crista. Ah, é, ai. Nós vamos procurar uma crista agora pra ele, tá bom? É, é isso aí. Vamos trazer a crista pro frango que a família dele tá pedindo, ó. Então o primeiro lugar que a gente tá indo é pra onde aí, Diego? Ó, a gente vai pra um dos lugares onde o Samuel tá acostumado a fazer os trens de rodagem dele, os trens mais longos. Ou às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho de fartlek, então é lá na estrada de terra que a gente tem um trajetinho que vai até a americana, bem simples, vai até a cidade vizinha. Vai até a cidade vizinha só, né? É, bem tranquilo, é 26 só de trajeto. É louca. E geralmente ele usa nos trens de rodagem mais longa aí, os trens, o famoso longão. Longão, longão. Você costuma fazer de carro com ele? É, do lado, pra gente trocando ideia, né, cara? Pro treino render, a gente vai trocando ideia, fala uma dos outros. Você começa aqui? Aí a gente começa aqui, geralmente quando há necessidade de fazer um fartlek também, que é uma distância um pouquinho menor. Aí a gente cabe indo até a metade. Geralmente a gente tem um trajeto ali que vai até o sexto quilômetro, fartlek vai até ali, geralmente o treino mais longo. A gente dá uma volta toda aqui, é uma volta única e dá 26 quilômetros. Só que tem que passar na cidade vizinha, né? Dá um oi lá em americano e volta. Americano e volta, caramba. A gente começou a sair aqui da capelinha. E aí como é que funciona, Adia? Você vai... É, o treino é mais ou menos isso aqui, olha. Ele vai puxando ali, eu vou aqui do lado, a gente vai trocando ideia. E aí, o ritmo tá bom, Samuka? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá 20 quilômetros por hora ali, ó. Se é que o Peugeotzinho aqui tá falando que é verdade, né? Olha lá o carro ali na frente, pelo amor de Deus, Samuka. É, mas geralmente é assim, galera, é meio movimentado aqui, tá? Então, estradão de terra, a gente vai assim, às vezes ele vai na frente, às vezes eu vou do lado, de vez em quando a gente liga o somzinho pra dar uma relaxada. E ele vai comendo poeira, cara. E ele vai comendo poeira, cara. É assim que é a vida de um atleta, cara. É, aí, ó. Esse é o canho e pedro. A maioria dos treinos. Olha a poeira que o frango tá comendo aqui, ó. Olha os segredinhos aqui, ó. Olha aqui, ó. Pozinho do canabial. Olha aí. É melhor fazer aqui do que no asfalto? Você acha que... É, geralmente assim. O que favorece em estradas, assim, pra gente fazer treinos mais longos ou treinos de fartlek é que você pega terrenos irregulares, com subida, descida, o que aumenta o grau de dificuldade. Deixa ele bem mais forte pras provas. Entendi. E o nível de desgaste também do atleta que treina na terra pro atleta que treina no asfalto é bem menor. É menor. As articulações sofrem menos. Os tornozeiros, tendões, parte muscular, o nível de desgaste do atleta é bem menor. O impacto é menor. Entendi. Então a terra ajuda um pouquinho nesse aspecto. Aí vocês vão batendo papo aqui assim? É, né? Eu tô dando ideia até onde dá. Porque daí lá na frente o bicho pega. Fica mais pesado. Ah, porque tem muita subida? Não, tem que ficar mais forte, né? É, geralmente o ritmo no começo é o ritmo pra nós trocar ideia, acertar o pace, isso, aquilo. Aí no final você chuta o pau. E depois do terceiro, aí é, pô, salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Então aqui a gente deu uma parada aqui. Aqui, canavial. Canavial, canavial. Uma coisa que eu gosto demais daqui é coisas de infância isso daí, né? Meu pai, ele chegou a cortar cana e ele chegava com um cheirinho de cana queimada em casa. E das vezes que eu passava aqui e tinha algum foco de queima assim, aquilo ali me trazia aquelas lembranças. Do seu pai. Do meu pai. Graças a Deus eu tenho ainda ele comigo, né? Eita ferro, velho. Aí eu olho pra trás e falo assim, rapaz, tanto que meu pai e minha mãe sofreu por mim, pelas minhas irmãs, que somos em seis. Quando eu passo por aqui eu olho pra trás. Então aqui não é apenas um centro de treinamento que nem eu falo, né? Aqui é minha história de vida. Cresci aqui no atletismo e eu levo toda a minha raiz aqui. Eu vou dar uma corrida de não sei quantos quilômetros, não sei qual que eu vou. Eu bati um rango, tão rango. Daí agora quero ver como que eu vou correr. Salmuca, por favor, não quero pace 3,50 porque sem condição. Eu que vou puxar e você vem comigo, tá bom? Tá, demorou. Me conheço tudo, já corri de cobra aqui, já corri de cachorro. Cobra, mano? Cobra. Tem cobra aqui? Tem, aranha. Aqui tem de tudo. No meio das estradas? Ô, caralho. Contei bastante cobra aqui já. Ô, filha da mãe, tá indo embora, me dá carona. A gente combinou um quilômetro só. Quando você vai treinar aqui, como é que você se prepara? O Diego que traz tudo? Há um tempo atrás eu vinha com a bolsa de água nas costas, né? Trazia um gelzinho, trazia uma balinha no bolso, trazia alguma coisinha assim, dessa forma. Daí o Diego fechou com nós, aí ele começou a trazer água dentro do carro, um malto, aí já tinha mais facilidade. Já tinha algumas coisas pra você não precisar ficar carregando nada, né? Exatamente. Depois do treino tinha uma fruta, alguma coisinha, então acaba que vai complementando, né? E outra, fica mais leve, fica tranquilo, suave pra correr, né? Treinar. O Diego, filho da mãe, ele foi embora, porque tem subida aqui, ó. Aí ele sumiu, ó. Cadê? Cadê o Diego? Me deixou aqui na mão, eu depois de comer no rodízio, cara. Olha só o que tá aqui. E essa é a primeira de várias. Meu Deus. Diego, você é mó traíra, viu, meu? Tô aqui já há 14 quilômetros, já. Mentira! Mentira, não deu nenhum, meu. Samuca que tá de MySafe Sports, Samuca. Opa, é bom. O Claudio da MySafe que mandou... Valeu, Claudião. ...pra você. Aqui, ó. Minha segurança aqui, ó. Pra quem não sabe, MySafe é uma possível identificação. Você deixa aqui com o telefone de emergência. Fica cadastrado lá. A gente já correu aqui, já dei duas voltas de 26. Agora a gente vai mostrar aqui mais ou menos, né, frango? Foi difícil essas duas voltas de 26 quilômetros. A volta que a gente deu, frango, aqui, olhando aqui, a gente desce aqui. Só que vai lá por baixo. Sete, mais ou menos, as árvores lá. Aqui no meio, mais ou menos, vai dar o 10 car. E aquela cidade lá do fundo já é americana. Já é americana, Santa Bárbara. A gente volta lá pro outro lado. Até chegar aqui onde a gente terminou. Não, até chegar na capelinha, né, que eu passei... Que eu acabei de passar agora de novo, né? É, agora você passou a primeira volta. Entendi, quando eu fechei a primeira volta, a capelinha. Tchau, tchau.